Música Gostei galera, gostei, olha Galera do Youtube Ae, correndo em capo grande Ae galera, só em capo grande O meu canal no Youtube, meu canal no Youtube, Lilo mesmo, da tua moeda Vê lá, posso colocar o seu lá Tchau tchau então Oi galera Oi galera E aí, faz caindo, beleza Oi galera Boa noite moçor Dá um tchauzinho no meu canal No Youtube, Lilo mesmo, da Zona Oeste Tamo junto, posso colocar o seu lá Lilo mesmo, da Zona Oeste Vai galera Ai galera Ai galera Galera do Youtube Ali legal aí Descreve no meu canal Dá um joinha Tamo junto né galera Eu vi aqui em capo grande Vai, vai, vai No Youtube, Youtube No Youtube, Youtube Vai, vai, vai Aparece que Tem capo grande É, Lilo mesmo, da Zona Oeste Ah lá, lá, Lilo mesmo Valeu Mas sai, Lilo mesmo Tá, Lilo mesmo Ali a dorminha Está, Lilo mesmo Como é que é, Lilo mesmo Vai, vai, vai Que é, Lilo mesmo, da Zona Oeste Pode, pode Oi, vai, Vai, Cadê Vem pra seguidora, olha lá! Vira o Guel da Zona Ed, vamos deixar! Tamo junto, vamos colocar hoje, vamos colocar hoje! Ai galera! Tô gravando meu canal no YouTube, boa noite, tá? Tamo junto! Tamo junto! Ai galera! Tô gravando meu canal no YouTube, boa noite, tá? Tamo junto! Tamo junto! Ai galera! Tchau! Tento de Capograi! Tento de Capograi! Meu canal no YouTube, Vira o Guel da Dona Oeste, Meu canal no YouTube, Vira o Guel da Dona Oeste! Vira o Guel da Dona Oeste, Varrê lá! Vai colocar vocês aí. Vira o Guel da Dona Oeste. Vira o Guel! Vou colocar hoje. Vou colocar hoje. Vira o Guel da Dona Oeste, pode colocar? Pode colocar! Vou colocar! Vamoshã, vamos lá! Xurrasquinho do Nautos! Oi! Xurrasquinho do Nautos! Olha o churrasquinho do Neldo, olha o churrasquinho do Neldo, olha o churrasquinho do Neldo, do Campo Grande Olha o churrasquinho do Neldo, olha o churrasquinho do Neldo Olha o churrasquinho do Neldo, olha o churrasquinho do Neldo O que é o da zona oeste? LITTLE, dá um espaço, GEL Aí galera, vai sair no Youtube, olha o Nilo, GEL da zona oeste, da zona oeste GEL assim né? É, G-I-R-L, 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 da zona oeste Achou, aí galera, vou colocar para vocês aí, vocês vão ver nada, vai lá Já me inscreve já, já me inscreve e já me deixou aí Valeu, tá? Ai, isso aqui é do meu loteria Aí galera, olha, dá o canal para ele, vira o gato noeste Vou colocar você! Vamos junto? Vamos junto! Vamos mais! Oi galera! Oi ó! Oi galera! Som top! Som top! Som top! Ai galera! Vai ficar até nozinha hein! Olha lá! Vai tomar um tchauzinho aí! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tá forte! Olha lá! Absorvente! Naturalmente! Dois reais e quarenta e nove centavos! Ai galera! Vai subir a escada! Oi galera! Ó! Ah! O que é isso? galera, estamos juntos, até a próxima, cheguei, cheguei galera, cheguei, tchau